Onde você está hoje? Não é bom falar não, porque essa parte... Essa parte é boa repipular. Mas eu estou com 37. Está novo, está novão, né? Está novão. E tu, Caju, já tem uns 88 por aí? Não, eu estou com... Agora que eu estou chegando aí nos 37. No segundo tempo! Calma! É no segundo tempo isso aí. Então, para animar mais ainda, nós vamos ver aqui para perder tempo, né? Não, não é. Vamos, vocês dois, um repente, vocês dois, que vocês sempre fazem nas praças, faz... Inclusive, vocês já tiveram na Feira do Rolo e Vicente Cavalho, não já tiveram assim, cantando repente lá, não? Não, isso aí a gente fez na época... Do Coré, quando era o Otucaju, né? É, o Oto Castanha. O Iatubra é só chur, né? Só chur, né? Não vai mais na praça. Não vai mais na praça, né? Você falou nas praças, eu não tinha pensado que vai na praça ainda. Não, mas você foi, então... Isso foi na época que a gente fazia, né? Na época... Na Praça 14 Beis, né? Hoje, o Caju e Castanha, nós temos uma banda. Certo. Além de uma banda, também tem dois shows, tipo de dois shows, que é o playback, às vezes, né? Que o pessoal... Porque tem dois tipos de shows. Entendi. Muitas pessoas dizem, eu quero o Caju e Castanha, por exemplo, um show mais barato. Né, Pedrão? Aí vem o show no playback. No playback. E quando... Não, mas eu quero o Caju e Castanha e banda aí também, a gente mantém uma banda que tem uma banda. E se quiser só o Caju e Castanha e arrependa. Exatamente. Tem esse show aí, que é o Caju e Castanha, que aí é mais pra convenção. É só que está bem. Entendeu? Está bem. Que a gente costuma fazer muito mais pra convenção. Agora mesmo, acabamos de fazer uma convenção muito bonita, foi de Magazine Luiza. E foi uma convenção que nós fizemos com dois mil e quinhentas... Quinhentos... Gerentes, né? É. Aí é um show de embolada, é um show de pandeiro. É convenção. Mas hoje, geralmente, o show de pandeiro é muito pouco. É muito pouco. Até porque o pandeiro, a gente canta às vezes no show. Mas é só pra dar uma tapinha, pra dar uma lembrada, né? Mas geralmente mesmo, quando a gente leva a banda, mais um playback, mas de vez em quando vem um cara, mas eu quero ouvir uma embolada. Aí a gente também tem que matar o desejo do caba, né? É verdade. Mas aí é o show do Cajê e Castanha. Mas cantamos muito na praça. Foram mais de 12 anos, né? Cantamos na praça, no Recife, no Mercado de São José, na pracinha do Diário, mas aqui em São Paulo, muito pouco. Muito pouco. Aqui o Cajuzinho não chegou a cantar comigo na praça ainda, porque quando o Cajuzinho já entrou, a gente já estava no profissional. Acho que pra sair mesmo da praça, a gente já saiu há uns 20 anos, né? Há uns 20 anos, né, moço? Nessa faixa lá de Recife, né? Mas o pandeiro permaneceu, muitas pessoas que conheceram a gente. Cajê e Castanha, eu lembro de vocês, quando cantava, ainda nas ruas, nas feiras, nas praças. E esse foi o nosso início mesmo de carreira. Agora, depois, só que o Cajuzinho é vendido e...